O Galo encerrou a preparação para a partida contra o Palmeiras, que acontece amanhã às 8 horas da noite no Independência. Os associados do Galo na Veia acompanharam a atividade de perto. Os ingressos estão esgotados para o jogo de amanhã. Na primeira partida em São Paulo, vitória Alvinegra por 1 a 0. Um jogo difícil, como sempre, como foi na primeira partida também aqui no Independência pelo Campeonato Brasileiro, como foi no Pacaembu, o primeiro jogo, onde a equipe do Atlético teve que superar bastante, correr bastante, se dedicar taticamente para fazer um bom jogo e conseguir a vitória. Então, aqui no Independência vai ser um jogo muito difícil, mas a equipe do Atlético tem que fazer o seu dever de casa, jogar bem, para que a gente possa vencer sem nenhum problema. O jovem atacante Carlos, artilheiro do Galo na taça BH de futebol júnior, pode começar jogando amanhã. Eu me sinto muito preparado, porque venho trabalhando e agora eu sinto que estou bem preparado. Depois de uma taça BH bem feita, que eu acho que eu fiz bem feito, porque senão não tinha chegado na final. Então, estou preparado. E no jogo contra o Palmeiras, o técnico Lever Kulp chegará a marca de 200 jogos no comando do Galo. É o quarto técnico que mais treinou o Atlético. Olha, sinceramente para mim foi até uma surpresa quando me vieram falar, Lever, você vai completar 200 jogos. E é um motivo de orgulho, porque é muito difícil a nossa profissão, assim, não se manter uma regularidade. É a quarta vez que eu treino no Atlético. Então, ficou uma empatia, assim, meio inexplicável, né? E essa empatia que eu tenho com o futebol mineiro aconteceu, foi uma coisa... Mas é uma particularidade minha, assim, eu fiquei seis anos do mesmo time também lá no Japão. Então, normalmente eu já voltei para as equipes que eu trabalhei, quase todas elas. E eu me sinto muito bem aqui. Eu só tenho mesmo aqui a agradecer aos dirigentes que me contrataram, né? E os torcedores, principalmente. Porque sempre que o meu nome vem assim, o meu nome é bem recebido. Então, eu quero agradecer a todos vocês. E ainda nós temos coisas importantes nessa temporada para a gente completar.